Me desculpa Eu estou de boca em boca, procurando a boca perfeita Esquecendo a boca perfeita, me fez hoje ser o que eu sou O encantador Desconsidere aquele brilho nos meus olhos Desconsidere minhas mensagens de bom dia, amor Desconsidere aquela frase, eu te amo Eu sou o mentiroso encantador Desconsidere aquele brilho nos meus olhos Desconsidere minhas mensagens de bom dia, amor Desconsidere aquela frase, eu te amo Eu sou o mentiroso encantador A mulher que eu amo me deixou Por isso eu estou atrás de um amor Um amor que seja igual ou melhor que o dela Eu sei que isso tudo é errado Eu sei que eu também tô magoado A culpa é dela, ela me fez hoje ser o que eu sou O encantador Me desculpa Mas você não é a primeira Que eu peço minhas desculpas Então não se sinta mal Eu estou de boca em boca Procurando a boca perfeita Esquecendo a boca perfeita Me fez hoje ser o que eu sou O encantador Desconsidere aquele brilho nos meus olhos Desconsidere minhas mensagens de bom dia, amor Desconsidere aquela frase, eu te amo Eu sou o mentiroso encantador Desconsidere aquele brilho nos meus olhos Desconsidere minhas mensagens de bom dia, amor Desconsidere aquela frase, eu te amo Eu sou o mentiroso encantador A mulher que eu amo me deixou Por isso eu estou atrás de um amor O amor que seja igual ou melhor que o dela Eu sei que isso tudo é errado Eu sei que eu também tô magoado A culpa é dela, ela me fez hoje ser o que eu sou O encantador O encantador O encantador O encantador Ei, pra que tocar nesse assunto de adultério Da sua vida, juro que eu só quero Fidelidade enquanto tá na minha cama Quando falar no meu ouvido que me ama A minha única culpa é deixar você ir O corpo me lixando Pro que falam por aí, se na rua eu não preço Entre o chão e o teto, te trago o melhor de mim Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Não quero dar certo, só quero ser feliz É o Deni Show Ei, pra que tocar nesse assunto de adultério Da sua vida, juro eu só quero Fidelidade enquanto tá na minha cama Quando falar no meu ouvido que me ama A minha única culpa é deixar você ir Tô com o corpo me lixando Porque falam por aí, se na rua eu não preço Entre o chão e o teto, te trago o melhor de mim Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu tenho medo de você sumir de mim Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu não tenho medo de ser apenas um amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Não quero tá certo, só quero ser feliz Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Não quero tá certo, só quero ser feliz Feliz Sabe por que você faz isso comigo? Porque tem certeza que me tem nas mãos Mas eu não sei até que ponto vai isso Quanto tempo dura no meu coração Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Por que não mando luz e os sentimentos Mas como recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso um desejo vem de carona na sua boca Dando a volta no meu corpo Me deixando louco E na curva do seu beijo acelero o amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso desejo vem de carona na sua boca Dando a volta no meu corpo Me deixando louco E na curva do seu beijo acelero o amor E bato de frente com a minha dor E na curva do seu beijo acelero o amor Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque não ando nos meus sentimentos Mas como recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso um desejo vem de carona na sua boca Tanto a volta no meu corpo e deixando louco E na curva do seu beijo eu acelero o amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso um desejo vem de carona na sua boca Tanto a volta no meu corpo e deixando louco E na curva do seu beijo eu acelero o amor E bato de frente com a minha dor Que raiva de mim De mim É pra rir e te beber Vem com o Denis Show E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perto do tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E pode imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar E a gente vai terminar Vem com o Denis Show Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perto do tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E pode imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar E a gente vai terminar Vem com o Denis Show O que tá acontecendo amor Para Não fala Se cala Melhor não ouvir Fecha a porta Ao sair Da sala Pense Repense Não tente Buscar outra paixão Porque só o meu coração Pode te dar Se for sair Por essa porta E me deixar no teu passado Se for se entregar a outro amor E me deixar de lado Toma cuidado Muito cuidado Se for Sair E fazer de conta Que tudo não valeu Não se preocupe Pode ir Quem vai sofrer Sou eu Mas quem machuca Pode bem Ser machucado Meu amor Toma cuidado Meu amor Toma cuidado Se for Sair Por essa porta E me deixar no teu passado Se for se entregar a outro amor E me deixar de lado Toma cuidado Muito cuidado Se for sair E fazer de contar E fazer de contar Que tudo não valeu Não se preocupe Pode ir Quem vai sofrer Sou eu Mas quem machuca Pode bem Ser machucado Mas quem machuca Pode bem Ser machucado Meu amor Toma cuidado Toma cuidado Meu amor Toma cuidado Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra assumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço, mereço Pelo amor daquele amor que já foi meu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Vem no show Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra assumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço, mereço Pelo amor daquele amor que já foi meu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Liga outra vez pra mim 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 Obrigado.